Música No quadro Emater Responde, confira a resposta do nosso extensionista, a carta de Sebastião Alves, nosso telespectador que reside no Espírito Santo do Pinhal, estado de São Paulo. A reportagem é de Marta Terreira Kiefer. O Emater Responde foi mais uma vez a campo para responder a dúvida técnica de um telespectador do Rio Grande Rural. E hoje nós viemos até a propriedade da família Kinzel, na cidade de Marques de Souza, localidade de Picada Flor. E a dúvida é se é possível alimentar suínos com a silagem normalmente utilizada na alimentação dos bovinos. E quem vai responder a dúvida técnica é o extensionista da Emater, enlageado João Sampaio. É contigo, Sampaio. Meu amigo produtor, respondendo a sua pergunta sobre o uso da silagem de milho planta inteira para alimentação de suínos, eu gostaria de colocar para o senhor que a alimentação do suíno, como para qualquer outro animal, ela necessita de equilíbrio, de balanceamento que a ração traz. Ou seja, uma quantidade de proteína, de energia, de vitaminas e de minerais que vai trazer para esse animal aquilo que ele precisa como alimentação. O uso da silagem de milho de planta inteira, como o senhor pode ver, tem muita fibra e isso vai causar um desbalanceamento, então, na dieta desse animal e não seria recomendado. Porém, numa situação de emergência, o suíno, como sendo um animal onívoro, ele vai comer. Só que isso poderá trazer diarreias, poderá trazer problemas digestivos e, com certeza, um baixo desempenho desse animal. Se o senhor tiver a oportunidade de utilizar a silagem de milho de grão úmido, ou seja, a silagem feita somente com o grão de milho, essa sim seria recomendada e ela pode substituir o milho, o grão seco, na mesma quantidade e proporção. E essa vai contribuir, inclusive, com o desempenho dos animais.